olá galerinha do meu canal olá galerinha do youtube gente estamos aqui no puerto madeira como se chama espanhol mira que lindo que hermoso olha só gente que lindo esse lugar muita música muita música eletrônica vale a pena conhecer porto madeira é muito lindo muito hermoso é uma ponte que a gente atravessa de um lado para ele o tro a gente não se esquece de deixar seu like curtir e compartilhar esse vídeo para que a gente possa gerar mais conteúdo não não vou gerar tô brincando vou já assim olha o barco que tem aqui esse barco é tipo um museu você pode vir para conhecer claro de dia né que lugar lindo gente vamos atravessar a ponte aqui estão fazendo alguma gravação de algo gente o povo é muito muito feliz aqui mais um sonho realizado assim é a noite gente a gente acabou de sair de um bar é a noite portenha se conhecer noite noite é portenha não se esqueça gente por favor deixe seu like curte compartilhe olha só que lugar lindo hermoso se é uma ponte que ela se abre para o barco passar por aqui por baixo como se chama da ponte ponte de la morrer ponte de ponte da mulher gente que lugar lindo muita luz muita luz tanto que o vídeo fica embaçado olha os prédios olha gente que coisa linda as luzes ali é um bar ó um flutuante já foi lá é um lugar a gente é um flutuante né claro que tá dentro da água que tem um flutuante e não tem preço quando você pede a carta não tem preço ou seja você vai consumir sem saber os preços só na hora de pagar então se você ler o QR code que aqui se chama QR code mais ou menos assim olha só gente a gente vai seguindo a ponte da outra vez que eu vim essa ponte estava fechada e hoje está aberta olha só acho que essa ponte abre para o lado e engata ali ó agora sim então então Obrigado.